As técnicas de fertilização in vitro passaram a ser o novo campo de batalha dos grupos anti-aborto nos Estados Unidos. Para compreender o modo de atuação desses grupos, é preciso dar alguns passos atrás. Em primeiro lugar, quem são esses grupos? Fundamentalmente, instituições da sociedade civil que fazem a advocacia da causa anti-aborto e que atuam de maneira organizada, interagindo com parlamentos, seja estaduais, seja federal e, de alguma forma, tentando incidir sobre a formação da opinião pública, que, a sua vez, tem lá o seu grau de interferência sobre decisões jurisprudenciais no âmbito do judiciário. Portanto, são grupos importantes. Nos Estados Unidos, eles têm um relevo muito significativo. E são grupos, a rigor, aguerridos na advocacia de suas teses. Segunda coisa importante. Qual é o fundamento, vamos dizer assim, filosófico desses grupos? Bom, parte muito significativa deles tem uma orientação teológica, cristã, e aí é que aparece essa comunidade de esforços no sentido de se oporem ao aborto e às técnicas de fertilização em rito. O que é que se passa aqui? Dentro da concepção teológica cristã, existe uma interpretação possível de que a vida passa a existir no exato momento da concepção. Porque um ente, nesse momento, passa a ter uma existência física, biológica, mas também recebe de Deus um sopro, um halo divino, que instaura naquele corpo um espírito. E, portanto, esse que, nesse momento, adquire essa condição é uma criatura divina e não cabe, obviamente, nessa concepção aos homens, de nenhuma forma, tomar essa vida a partir de um risco que eles mesmos estabeleçam. E, portanto, a rigor, o fundamento da atuação dos grupos é a mesma, seja para a questão do aborto, no sentido de que se trata ali de um embrião que está dentro do útero da mulher e que, portanto, se porventura ele fosse, de alguma forma, a gravidez fosse interrompida, isso significaria tomar essa vida que já tem ali uma natureza divina. No que se refere às técnicas de fertilização em rito, a questão é um pouquinho mais complexa pelo seguinte, pela sua própria natureza. Como regra, se fertiliza um conjunto muito significativo de óculos da mulher que está se candidatando à gravidez, por meio dessa técnica, o que produz uma série significativa de embriões, evidentemente, alguns são implantados, é preciso haver ali uma espera para ver se eles, de fato, se fixam no útero, pode haver fixação e a gravidez percorre o seu caminho normal, pode não haver, precisa usar outro embrião, enfim. O fato é que, deste processo, há um resto, há uma sobra, né? E parte dos embriões que sobram podem ser destinados a outros casais que queiram fazer o mesmo tipo de procedimento, podem ser destinados, por exemplo, à pesquisa científica e aos casos puros simples de descarte, né? Então, nesse caso, o que advogam esse movimento anti-aborto é que se trata aqui, obviamente, de um atentado contra a vida, concebida nos termos da teologia cristã que eles professam, né? E é muito curioso que, onde há leitores muito severas disso, esse tipo de procedimento, seja de aborto, seja esse de descarte de embriões, tem a natureza de homicídio, né? Em sentido próprio. Como está a situação em terreno? O que, de fato, chamou alguma atenção para esse tema foi a situação que ocorreu no Alabama, em que a Suprema Corte Estadual proferiu o entendimento de que esses óvulos fecundados, esses embriões, resultantes das técnicas de fertilização em litro, são, para todos os fins de direito, crianças por nascer. Ou seja, a compreensão que se chamou é de que os embriões já são uma vida e ela precisa ter, portanto, a tutela do direito, né? Como qualquer outra pessoa, como eu, como você, como uma criança que está sendo gestada, né? Os embriões adquirem esse estatuto. Evidentemente, isso teve uma repercussão imediata, que foi a cessação de atividades das clínicas que se dedicam às técnicas de fertilização in vitro, porque elas passaram, evidentemente, a partir da sua compreensão, a desenvolver uma atividade que poderia ser alcançada, inclusive do ponto de vista criminal. Mais recentemente, houve algum tipo de salvaguarda jurídica que permitiu às clínicas voltar a atuar sem correr o risco de serem alcançadas judicialmente, mas é preciso dizer que essa salvaguarda ela é provisória, portanto, a situação não está configurada ainda. Bom, pontos de atenção com relação a essa questão. Evidentemente, as teses que esses grupos anti-aborto advogam, elas não param de pé sozinhas, né? Elas implicam, a rigor, uma reconfiguração de natureza sociológica em sentido próprio. Em que sentido? A rigor, dentro dessa lógica, é preciso que se desenvolvam os papéis conforme estão previstos na teologia cristã. E, portanto, de algum modo, as famílias, em especial, terem que se organizar no modelo propriamente patriarcal e heteronormativo. Ou seja, os homens exercendo o papel do provimento da casa e as mulheres levadas à condição de serem, de certa forma, matrizes reprodutoras da espécie, né? Ou, já famoso, milenarmente, né? Crescerem e multiplicarmos. Ou seja, cabe à mulher esse papel prioritariamente. Ela não pode, de certa forma, gerir a sua própria condição reprodutiva uma vez que tem engravidado, por exemplo, né? E, portanto, a gente volta a esse estado anterior em que as mulheres, de alguma forma, têm como designação principal da sua condição de gênero a lida com a casa e com a pródia. Não é preciso dizer que esse retrocesso está orientado por este movimento, essa ação, essa iniciativa, está orientada por aquilo que muitos chamam de revolução conservadora, né? Que tem um foco muito significativo ali nos Estados Unidos, que exportam, têm exportado esse diário para o mundo. O Brasil, inclusive, tem recebido uma série de concepções desse tipo de orientação. Segundo ponto de atenção, o fato de que esses grupos estejam animados por uma certa compreensão teológica do mundo, da vida, da organização social, coloca em evidência a possibilidade de que eles, de alguma maneira, representem um movimento religioso fundamentalista, no sentido de que são muito radicais, eles não apenas querem fazer com que valham para si mesmos as práticas que advogam, mas eles querem universalizar esses conceitos de modo a interferir no modo de vida das pessoas. Ou seja, a grande luta dessa revolução conservadora é transformar a sociedade colocando-a num status co-anterior. Esse status co-anterior que é dado, como disse para vocês, pela organização patriarcal, a partir do lucro familiar até o contexto amplo, geral, social, limitando, por exemplo, a possibilidade de que as mulheres acessem os vários espaços públicos, seja no mundo do trabalho, ainda que ela tenha algum tipo de, nessa concepção, ainda que ela tenha algum tipo de responsabilidade de provimento da casa, essa responsabilidade é subsidiária, ou seja, o papel é exercido de fato pelos homens com algum tipo de apoio das mulheres, mas na necessidade ela teria que, por exemplo, abandonar emprego para, de alguma maneira, desenvolver as rotinas domésticas. Então, qual a questão? Os fundamentalismos religiosos, a gente já conhece minimamente aqui na contemporaneidade, nas suas pegadas, e a gente viu isso já acontecer no mundo islâmico, que não era, não tinha essa mesma conformação que tem hoje, um Talibã, por exemplo, que a gente vê que tipo de repercussão isso tem na vida das pessoas em geral, porque tudo passa a depender de prescrição religiosa, mas na vida das mulheres, muito especialmente, que é botada de ponta cabeça, vamos dizer assim. Além disso, quando há um fundamentalismo religioso arregado, estabelecido, difuso, não se pode afastar a hipótese da construção de um Estado teológico ou teocrático, e a gente vê isso acontecer muito especialmente no Irã, com as consequências que a gente pode ver quase que dilutornamente no noticiário, coisas que a gente podia chamar do arco da velha, castigos com chibata, enfim, coisas desta ordem. Então, aqui, para concluir, é importante a gente ficar atento a esse tipo de desenvolvimento, porque isso não diz respeito, evidentemente, apenas os Estados Unidos. Aqui no Brasil, muito especialmente, há uma influência muito grande, há uma interação, uma interconexão entre essas lutas que se desenvolvem nos Estados Unidos e movimentos que estão organizados aqui no país. E um elemento disso, evidente, é o que o projeto de lei que tem recebido o apelido de Estatuto do Nascituro, que, salvo equívoco da minha parte, foi proposto em 2007, que vai e volta sem ser completamente afastado, sem ser aprovado, mas é uma coisa pendente aqui sobre a cabeça de todo mundo. E ele prevê de uma paulada só esses dois elementos que se passam nos Estados Unidos, ou seja, de uma parte, por reconhecer ao embrião, ao ferro, uma condição de pessoa natural, ele merece toda a tutela do Estado. E, portanto, se o Estatuto do Nascituro fosse aprovado no Brasil, o aborto ficaria praticamente inviabilizado, mesmo naquilo que há de previsão legal, porque, no final das contas, se trata já de pessoa humana, então o aborto implica uma prática que seria homicida. O mesmo se daria, evidentemente, com tudo que se refere à fertilização invívida aqui no Brasil. então a gente precisa ficar atento porque há uma onda de fato conservadora, ela vai se espraiando e o seu objeto, sua meta é mudar de maneira muito significativa o modo como eu, você e hoje em dia um conjunto imenso de pessoas vivem. a gente teria que sujeitar esse tipo de concepção de mundo que não é o nosso e que se pretende implantar não como alguma coisa que diga respeito a seus próprios proponentes, mas uma virada abrangente e que nos obrigaria a todos gostermos ou não dessas concepções dessas ideias.